Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu quero compartilhar com vocês aqui um vídeo da pastora Regiane Maciel. O link do canal dela vai estar aqui embaixo na descrição para que você conheça o Ministério da Serva do Senhor. Já conversei com ela, mulher de Deus, na minha opinião, mulher de Deus. E eu quero aqui que você entenda que vários, vários, várias pessoas sendo usadas na presença de Deus estão falando, bem dizer, a mesma coisa. Você pode acreditar como você pode não acreditar. Mas o Senhor está alertando do que Ele vai fazer, do que Ele vai realizar. Tem aqueles que usam o nome de Deus? Tem. Mas tem aqueles que são usados por Deus. E tem aqueles que pagam preço. Eu quero que você preste bem atenção e depois você deixe a sua conclusão. O que você acha desta revelação, desse alerta, que a pastora Regiane Maciel vem nos alertando aqui em uma live que ela fez, do dia 9. Isso mesmo, dia 9. É recente. Peguei alguns pedaços aqui da live. Estou te trazendo para que você preste bem atenção no que ela alerta. E nós temos que orar ao Senhor, porque coisas estão para acontecer e precisamos estar na presença de Deus. Se você precisa de uma renda a mais no teu orçamento, fique no final desse vídeo. Eu venho te ensinando aí como que você consegue uma renda a mais no teu orçamento. Deixe o teu joia, deixe o teu like. É muito importante para o canal. Não custa nada você fazer isso. Eu tenho certeza que vai nos ajudar e Deus vai te abençoar. Preste bem atenção no vídeo. Eu vou contar um sonho para vocês antes de eu pregar o sonho que eu sonhei. Eu ganhei uma caixa de pilha de uma seguidora. Eu passei meu endereço para ela e eu nem esperava essa pilha chegar. Eu a mostrei até em algumas lives minha sapilha, né? Só que de ontem para hoje, eu sonhei que eu me acordava e eu olhava no relógio, era por volta de nove e pouco da manhã. Só que eu acordava no meio de uma escuridão terrível. E eu me levantava e procurava a minha chinela para me calçar e eu saía me batendo nas portas, nas paredes, porque era uma escuridão. Então, tentava achar o canto da luz da minha casa e eu ia botando na mão até que eu achava. E quando eu tentava acender, continuava apagada. E eu começava a chamar pelo meu esposo. Falei assim, faltou luz. E aí a gente conseguia abrir a porta. Quando eu abri a porta, o dia estava como noite. Aleluia! O dia estava como noite, totalmente escuro e coberto de fumaça. A gente sentia a fumaça, o cheiro da fumaça. E eu dizia para o meu marido, meu Deus, o dia está aí, está noite. Olha como é que está, meu filho. A gente não vê um bico de luz na cidade. A gente não vê nada. E eu olhava no relógio. O relógio estava como se tivesse parado, mas naquele horário de nove e pouco da manhã. Você está entendendo? E eu olhava para o meu marido e eu dizia para ele, segura na minha mão para eu não tropeçar e não cair, porque eu não consigo enxergar nada. E meu esposo falava assim, tu lembra quando Deus te revelou do apagão? Da escuridão que viria sobre a terra? Aí eu dizia para ele assim, mas ainda não é tempo. Ele dizia, mas quem dá o tempo não é Deus? Olha só como é que Deus faz. O meu marido dizia, quem dá o tempo não é Deus? Ele te revelou, quem faz é Ele. E eu dizia assim, você está sentindo esse cheiro de fumaça? Ele dizia, tu sabe que é as queimadas? Eu disse, não, é algo muito ruim que está vindo sobre a terra. E eu pegava e dizia para ele, segura nas minhas mãos para eu poder me ajoelhar. E meu marido segurava nas minhas mãos e eu me acocava no chão de joelho e eu começava a orar. Eu sentia uma presença de Deus tão forte. Eu sentia Deus falando comigo no momento que eu grabava meu joelho e eu escutava Deus falar comigo assim, tu lembras quando eu falei contigo que eu iria trazer a escuridão para a terra, filha? Aí eu começava a chorar. E eu dizia para o meu marido, cadê o radinho, uma pilha? Liga! Liga o radinho, uma pilha e dizia, cadê o rádio? Eu digo, tenta procurar, está dentro do quarto, no cantinho da mesa lá, pega aquele rádio, uma pilha. E o meu marido dizia assim, mas eu não tenho como focar. Nada vai focar. Eu dizia, liga a lanterna do celular. E ele ligar, conseguia achar a lanterna do celular e ele ligava e pegava o rádio. Quando ele ligava o rádio, escute isso aqui, não é mentira. Eu estou falando o que verdadeiramente eu vi no sonho. De ontem para hoje. E o meu marido ligava o rádio, estava tendo notícia. Nesse rádio do apagão no mundo inteiro. Não será, eu vou falar mais uma vez, esse apagão não será dois dias, três dias. Esse apagão vai vir para que eles venham mexer nas torres de eletricidade, de internet. Ah, mas a senhora vê no jornal. Estou vendo no jornal esses dias. passando tudo quanto é diap. Mas Deus mostrou porque Ele está dizendo, prepara o meu povo. Quantas vezes eu tenho falado aqui em live que Deus tem me revelado um apagão de dias sobre a face da terra. E eu tenho dito, compre lanterna. E Deus me fez lembrar na oração da caixa de pilha que eu tinha ganhado. E o Senhor disse, tu vai falar a partir de hoje para o meu povo se programar para o apagão que virá. Escute, você que guarda dinheiro nessas contas digitais, vocês vão perder tudo. É, não divide com o próximo, não ajuda quem está passando fome, não compra um par de sandália para criança que está indo para a escola de sandália havaiana, não tem coragem de dividir o arroz da tua despensa. Se tu ficar idolatrando o dinheiro na conta digital, você vai perder tudo. Porque vão mexer no sistema. Vão mexer, Deus me mostrou. E eu orando de joelho falava, Senhor, oh Senhor, será que já é o fim dos tempos? O Senhor dizia, não filha. Ainda não. Mas o povo vai perecer por falta de entendimento. Por falta de sabedoria. Escute, não será só no Brasil, vai ser pego sim, Estados Unidos, Portugal, Europa, todos os países vão ser pegos de surpresa. Escute. Alguém se lembra quando eu falei nas minhas lives que eu via um vírus que havia óbito muita gente no Japão que esse vírus ia se estender para outros países? você que mora nos Estados Unidos ouça a voz de Deus nesta tarde para a sua vida. Não estou nem aí para quem vier me xingar, quem pega meus vídeos para me chamar de falsa profeta, você que duvida que Deus fala na minha boca, você vai pagar um grande preço aqui na terra porque tem se levantado não contra a minha vida, mas contra o próprio Espírito Santo de Deus. você que mora nos Estados Unidos e na Europa, se preparem, comprem vela, lanterna, estoquem água potável, vou falar mais uma vez, água potável, comprem álcool 70, comprem remédio espalhador de cabeça, comprem álcool em gel, comprem máscaras e guardem. Eu estou toda arrepiada, compre, estou nem aí, quem quiser botar a forca no meu pescoço, bote, porque se hoje eu morrer, eu morro com Cristo e eu estou no lucro. Não tenho medo de falar o que Deus me manda. Pode dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, não me importa. Muitas pessoas me topam por aí, me fazem cara feia para mim, fazem cara de moitinho para mim, ficam zombando na minha cara e eu ligo, eu sou tratada, eu sou curada. então meu lobo é lobo que está cingido, lobo que suporta chicote, pode vir, pode vir, porque eu suporto. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Virá um vírus sobre os Estados Unidos que vai deixar muita gente ou vai vir a óbito ou vai perder a força das pernas, vai perder a visão. É um vírus que vem através de algo que vai afetar vida de muita gente. Pastor, a senhora está deixando a gente com pânico. Eu tenho que alertar vocês. Aqueles que tomam água tratada, aqueles que se precaver, se guardar, Deus vai guardar você, mas o Senhor quer que você ore. O Senhor quer que você busque a Ele. É tempo de se humilhar, é tempo de largar as vaidades, é tempo de parar de falar da vida dos outros, é tempo de você dizer assim, Senhor, eu quero morar no céu, o que eu preciso para morar no céu é perdoar aqueles que nem te ofendeu. Imagina os que te ofendem. Quantas pessoas não têm te ofendido e você odeia? Ontem eu estava na live e a mulher falou, eu duvido que a senhora tenha um coração puro, enviada do diabo para me afrontar. Eu tenho um coração puro, porque quem tem um coração puro agrada o coração do Senhor? Eu vi, a gente, é muito forte isso aqui. Esse vírus que vai afetar os Estados Unidos, isso aí vai sair em tudo quanto é de jornal. Quantas pessoas estão loucas querendo sair do Brasil para ir para os Estados Unidos achando que vão fugir do que está por vir, não vão não. não vamos. Sabe por que que Deus está mandando eu alertar você nessa tarde? Para você se preparar, porque quando chegar os dias maus, você vai dizer, bendito seja Deus, que usou a boca daquela mulher para falar conosco. Aqueles que duvidaram vão penar. gente, eu via pessoas correndo de um lado para o outro desesperado, mas essas pessoas que eu via correndo desesperado são os próprios incrédulos, são os próprios zombadores. Eu não vi ninguém que teme a Deus estar correndo desesperado, porque na visão você tem um, Deus te traz um poder tremendo através da presença dele, de você saber quem são as pessoas que estão ali. Escute, não saia da tua terra, do meio da tua parentela para um lugar para poder ir atrás de ganhar muito dinheiro, não, vai virar tudo pó, vai virar tudo cinza. Ah, mas Deus me mostrou a mão dele sobre os Estados Unidos, muita, muita gente ali está debaixo da mão do Senhor. Deus vai livrar muita casa, muita família, mas muitos vão sentir, sabe por quê? Porque tem muito preconceituoso. A senhora é doida que fica falando das contas, deixa teu dinheiro aí guardado no Nubank, deixa aí no mercado pago, deixa no Neon, deixa nesses bancos aí, você vai perder tudo, tudo. Eu quero ver como vai ser a vida desse povo que não quer trabalhar, que vive de internet, como é que vai ser quando vier esse apagão. quando eu trobar meu joelho para orar, Deus falava muito comigo, eu chorava que eu soluçava. Sabe o que eu pedia para Deus? Só tem misericórdia de mim e da minha casa. Ei, Deus está mostrando para nós se preparar, até para mim. Hoje eu vou correr e vou comprar mais vela. Hoje eu vou correr e vou comprar mais pilha. Vou montar minha caixazinha de remédio de emergência, vou. Porque Deus está falando. Todo o dinheiro que cair para o projeto para me ajudar as crianças, eu vou tirar e vou guardar. Sabe por quê? Porque eu não vou dar brecha para o diabo. É. Você sabe que vão mexer, Deus tem me mostrado há meses que vão mexer no sistema para mudar a moeda. Agora tudo vai ser digital. Vocês têm noção do que está por vir na terra? não vai existir mais dinheiro de moedinha, não vai existir mais cédula, não. Esse telefone que nós usamos aqui vai acabar, não vai ser mais esse modelo aqui. As TVs vão ser diferentes, tudo vai ser diferente. Vocês têm noção? Quando você chegar num restaurante e não tem um garçom para lhe atender, você roubou lhe atendendo. Você chegar no caixa do supermercado e não tem um ser humano ali para te atender, vai ser robô que vai estar te atendendo. vocês têm noção do que está vindo sobre a terra e ainda não querem Jesus? Ainda não querem aceitar Jesus? Pare de estar diamando quem serve a Deus de louco. Pare de estar zombando o que sai da boca dos profetas de verdade. Queridos, vai vir algo muito forte sobre a terra, muito forte. Esse vírus que está vindo vai ser pior do que o Covid. Vocês não têm noção. eu digo para Deus, Senhor, enquanto eu estiver na tua presença e o Senhor me ordenar falar, eu vou falar. Escute, uns meses atrás, Deus me mostrou a mão dele sobre o país da China. Eu via como fossem ventos redimuíam e esses ventos vinham uma velocidade muito grande. Mas eu via o nome China porque eu via o modelo dos carros, era como fossem aqueles taxizinhos, pequenininhos, com aquele volante ao contrário, na porta contrária. E eu via os nomes, as letras chinesas. Eu via pessoas se agarrando, tentando se segurar na outra e aquele vento levando as pessoas. eu via como fossem aquele redimuí de areia arrancando casas, arrancando prédios, levando tudo. Quando foi hoje, me marcaram no vídeo, vocês estão sabendo o que aconteceu na China? Quantas cidades da China foram afetadas? Vocês estão sabendo, vocês não estão, porque vocês não seguem nada da China. Procure saber o que está acontecendo na China. Ninguém fala, o jornal não fala porque é outro país. pesquise aí, do tsunami, do vento de 240 quilômetros por hora, ou é 2.400 quilômetros, eu não entendo muito disso. Abaixem, bora. E foi algo muito forte. Deus revela três meses antes de acontecer, Deus me revela cinco meses antes de acontecer, não passam muito dessas datas. e vou dizer mais antes de começar a pregar a palavra, você que zombou da profecia que Deus mandou entregar da greve sobre o Brasil que atingiu alguns países, pode se preparar. Quiseram fazer uma greve dia 25, o homem que deu data, não foi eu não. E eu disse, gente, vocês estão sabendo da greve dia 25? As pessoas estavam sabendo, mas o sistema é sujo, pararam, pararam. mas eu vi mais uma vez que a greve virá sim, então estoque alimento. Ah, pastora, não adianta estocar, então fica parado, fica quietinho aí esperando a fome vir, tu não tem o que comer, fica aí sem guardar um garrafão de água mineral pra tu ver. Pastora, secou, secou, reponha, você usou, vá lá e reponha. Eu tenho três galões de água mineral de 20 litros na minha casa. Hoje uma irmã ofertou na minha vida e eu disse pra ela, eu vou comprar água, eu vou guardar, não se estraga não, não se estraga. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo inteiro, a fumaça, as aulas aqui no Acre, todas foram suspensas, tanto municipal, como estadual, todas as escolas do estado do Acre estão fechadas, crianças estão sem ir pra aula porque os hospitais estão lotados, tudo lotado, crianças sem ar, criança gripada, criança engolindo esta fumaça, idosos também, como não estão os moradores de rua? Eu estou falando pra você, estou toda arrepiada, estamos vivendo o princípio das dores, você ainda não quer Jesus? O tempo que você perde aí questionando as coisas de Deus, desça no joelho agora e peça perdão pra Deus, diga Senhor me perdoe das me perdoa Jesus, quantas vezes eu questionei a tua ira, tem pessoas que dizem que Deus é amor que não desce com ira, desce, se não fosse assim, ele não tinha destruído a cidade inteira de Jericó, ele não tinha derrubado aquelas muralhas abaixo, ele não tinha destruído a cidade de Sodoma e Gomorra, ele não teria, e aquilo que não agrada aos olhos de Deus, Deus vai lá e destrói, ele coloca as mãos dele, ele destrói, ele não tem pena, a terra vai se abrir, vai ser engolido muita coisa, alguns meses atrás Deus me mostrou a terra, a terra fervendo, e a terra se abria, ia formando aquele buraco, aquela cratera, e as coisas iam afundando, ei, o negócio tá de brincadeira não, daqui pra frente vocês vão ver coisas horrendas, eu não tenho medo não, sabe por quê? A senhora bota medo, as pessoas boto não, eu estou falando a verdade, vai ler o livro de Apocalipse, vai ver o que vai vir sobre a terra, veja, eu só estou alertando o povo, para o povo orar, e Deus está dando visão pra muita gente do que está vindo sobre a terra, tem muita gente duvidando do tsunami que Deus me revelou no Rio de Janeiro, pode duvidando, vai ser muita gente pega de surpresa, é, mas a mão de Deus vai estar sobre aqueles que clamam a ele, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, Senhor, guarda minha casa, ele está ouvindo o teu clamor, ele está ouvindo, eu não espero de mim vir aqui, dizer para você que Deus vai mandar 10 anos de bonança para tua vida, que eu não massageei o ego de ninguém não, Deus está irado com a nação, Deus está irado com a terra, você vai comer o melhor dessa terra, beber o melhor, se você fizer por onde merecer, você não vai comer o melhor dessa terra, se você for uma pessoa má, coração ruim, você não ajuda o teu próximo, esses apagão que teve, isso aí é o começo do que vai vir, você pensa que eu morei e perguntei para Deus o que era aquilo, ele disse, filha, são sinais, são sinais, do que arte vim, seis horas de apagão aqui no Acre, todo mundo faltou calor, no calor, na carapanã, tomando água quente, imagina, dias, quatro dias, antigamente nós não vivíamos sem celular, antigamente nós não vivíamos sem tomar água gelada, pessoas que nasceram e se criaram no seringal, não tinham o privilégio que nós temos hoje, e são vivos e fortes cheios de saúde, não morre não, queridos, não morre não, tem um demônio que age na vida de vocês, sabe qual é? O demônio do celular, porque muitos não sabem usar o celular, e usa para ver o que não edifica, isso aqui chama-se demônio destruidor, se tu ungir o teu celular para as coisas de Deus, vai ter benefício, mas se tu não ungir, o meu telefone é ungido, as minhas roupas são ungidas, a minha casa é ungida, a botija do meu fogão eu unjo, o congelador da minha geladeira eu unjo, as roupas do meu marido é ungida, a minha cama é ungida, até o meu ventilador eu unjo, a senhora é doida? não, porque tudo eu entrego primeiro para Deus, tudo eu apresento para Deus, amém? Glória a Deus, vamos para a palavra do Senhor, quando eu começo a falar as coisas de Deus, eu não sinto vontade nem de parar, porque a vontade que eu tenho é só de falar, só de falar, só de falar o que Deus manda, eu tenho vídeos com data gravado, quando acontecer, você vai lá e me marca e você vai ver, a profecia se cumpriu, quando Deus me revelou de muito fogo, muito fogo no Amazonas e esses fogos eu via se alastrando em muitos lugares, não estava nem acontecendo ainda, e olha aí essas queimadas, olha esses fogos, olha o que esse fogo já tem destruído, quantos gado em fazenda, só numa fazenda, matou 500 cabezas de gado fogo, Deus revela ou não revela? Deus revela, aqui vocês tem uma mulher que não tem cabelo bonito, não tem aparência bonita, mas tem Deus na vida dela, e pode ter certeza que enquanto você me seguir aqui nas redes sociais, vocês vão ser edificados e vocês vão ser preparados pelo próprio Deus, é o próprio Deus, deixa quem quiser te chamar de louco, porque para o mundo as cores de Deus é loucura, o ímpio jamais vai sentir o que você sente que é a presença de Deus, eles não vão poder contemplar as maravilhas do Senhor junto com você, não vão, agora eu bato no meu peito e digo eu sou mulher de Deus, eu sou porque eu não deslizo os meus pés, nem para esquerda, nem para direita, morro com Jesus, não nego Jesus nunca na minha vida, nunca, sou mulher que prego a palavra de Deus em qualquer eu estou pregando no meio da rua eu passo na parada de homem Deus diz volta fala que eu amo ela eu vou lá e falo Jesus mandou dizer que ele te ama e a pessoa cai em pranso sabe por que porque a pessoa é desprezada se sente um lixo está aí meus irmãos agora eu teu jóia o youtube entende que o conteúdo está sendo relevante manda para outras pessoas e com isso você ajuda o fortalecimento do canal e se não for inscrito se inscreva ative o sininho de notificação para receber os conteúdos novos me siga no instagram olavo amaral e tem um botão aqui embaixo seja um assinante do meu canal 4 99 ou 14 99 valor baixo não tem fidelidade você pode se cadastrar a qualquer momento mas não sabe o quanto vai estar nos ajudando ou a chave pix está aqui embaixo você sentindo o teu coração de abençoar semear no meu ministério eu tenho certeza porque Deus falou comigo que aqueles que plantar no meu ministério será sete vezes mais na sua vida tem orado nos comprovantes multiplicação livramento e saúde eu tenho certeza que Deus tem preparado pessoas uma vez por mês para poder plantar no meu ministério é porque eles têm visto que Deus tem respondido a oração por misericórdia fique agora com o vídeo como que você consegue uma renda a mais no teu orçamento se você vê que é válido para sua vida você vai pegar se não você descarta mas eu tenho certeza que vai ser benção para sua vida preste Olá meus irmãos se vocês chegaram aqui até esse momento do vídeo é porque vocês têm interesse para saber como que você consegue uma renda complementar no seu orçamento como eu falei no começo desse vídeo preste muito bem atenção porque às vezes tem pessoas que entram no whatsapp e falam ah mas eu não entendi eu não estou achando o link é muito fácil todos os vídeos do meu canal vai ter no primeiro comentário vai ter um link fixado preste bem atenção eu vou falar de novo no primeiro comentário de cada vídeo inclusive desse vídeo vai ter um link fixado é o primeiro comentário vai ter um link fixado você vai chamar a irmã Ana Garcia e você vai perguntar para ela como que funciona essa renda a mais simplesmente você vai analisar ela vai te explicar e ela vai te falar como que funciona não é nada de joguinho não é nada não você vai ter que trabalhar tirar um tempo aí e você vai usar a sua internet vai usar o seu celular e você pode trabalhar na sua casa você pode ter uma renda de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas eu creio que vai te ajudar aí essa renda para juntar um dinheiro ou pagar alguma conta e aí você vai analisar se compensa ou se não compensa eu volto a dizer para você conseguir saber como que funciona vai aqui na descrição no primeiro comentário vai ter um link fixado você clica no link e você vai ser direcionado para um grupo de whatsapp e aí é só chamar a irmã garcia ela tem uma mentoria ela e seu esposo são um casal de deus e é uma mentoria ótima que ela vai te dar o caminho entre as pedras para que você consiga essa renda a mais desde já espero que você tenha entendido e que seja benção para sua vida que deus os abençoe fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do senhor e salvador jesus cristo